No pé de ganha na intermediária, Cruzeiro mais uma vez parte com a bola dominada lá pela esquerda, o cruzamento, o toque do Jussiê, a bola bate no goleiro Eduardo, vai pela linha de fundo. O Lima pediu um pouco de paciência para a torcida, o torcedor está pegando no pé dele, ele quer provar que pode... Olha só o Atlético chegando, a batida, gol do Atlético! Prende a bola o Sandro, está pressionado, conseguiu tocar para o Leandro, Lima para o Leandro, na área, bateu forte, na trave! Ainda o Alessandro, consegue fazer o cruzamento, a bola vai chegando até o Alex Mineiro, limpou, entrou na área, esperto o Alex Mineiro, bateu, vai lá o Arthur, o toque de cabeça do Quirino, Arthur dá um tapa na bola! O Bonamigo levantou o braço, entendendo que a bola ultrapassou a linha. Rubens Cardoso, podia deixar ali com o Alex Mineiro, prefere fazer a jogada sozinho ainda, o Rubens Cardoso bateu no canto, soltou o Arthur, o toque para fora! E quem prossegue lá pela esquerda é o Jussiê, fazendo o cruzamento, domina o Marco Aurélio, pode bater de fora da área, a bola desvia, vai lá o Eduardo para segurar! Apareceu bem ali o lateral o Marco Aurélio para arriscar de fora da área, veja só, só que a bola desviou, amorteceu! Bom, e o Cruzeiro pelo jeito vai tentar direto ali com o Dracena, lá vai ele, bateu fraquinho, a bola desvia! O Dudu tocou na bola no meio do caminho, de primeira ele toca ali para o Leandro, joga na frente o Leandro, faz grande jogada, olha o cruzamento, ficou o Eduardo no meio do caminho, na sequência ficou com a bola! Domina ali o Quirino, tenta chegar o Atlético, toque do Quirino, toque errado, ele batalha pela bola, consegue tocar para o Juninho, ainda o Galo no ataque, a batida! Como passou perto essa bola! Maldonado ajeita, joga para a área, tenta o desvio, o Martinez, a bola passa muito perto do gol, é escanteio para o Cruzeiro! Vai lá o Eduardo, tenta chegar o Jussier, aparece para fazer o corte o Gaúcho, e já toma a bola lá na frente o Quirino, vai para cima, ele contra o Batatais, joga na frente o Quirino, ganha na força física, está na área, levanta a cabeça, ainda o Quirino limpou, bateu! Gol! Do Atlético! Quirino, numa arrancada espetacular, vibra o Panamigo, campo pesado, o Quirino põe na força física, vai perdendo para o Atlético, o Calo vai conseguindo a reabilitação, Alex Mineiro, limpou! Vai marcar, bateu, para fora essa bola! Se enche de moral o time do Atlético, chegou na área mais uma vez com perigo! Tápia, domina, entra na área o Tápia, cruzamento, Jussier de cabeça! Cara a cara com o goleiro, Jussier manda para fora! Assim, comecei um lado, já está! Vamos lá, eu vou te pedir uma amicação, se valha o quê? alliance e os Barritos do Univés e os goals Obrigado.